Mãe, hoje é o seu dia. Não sei por que inventaram um dia especial. É como se reverenciasse um Jesus somente no dia de Natal. Seu dia é todo dia. Seu momento é toda hora. Seu amor não tem data. Você é como se fosse Nossa Senhora. E agora nos unimos para mostrar todo o nosso amor. Comemorando esse dia lindo. E num sorriso, reconhecer o seu valor. Hoje é um dia para lembrar. Que a vida é feita de momentos. E que as nossas lembranças são carregadas de sentimentos. Mãe, você foi muito importante em minha vida. Sua presença constante foi muito forte. Quantos não foram seus ensinamentos, que só perseverança e trabalho trazem sorte. Mãe, eu não queria ter crescido. Queria viver eternamente em seus braços, junto dos seus seios, aquecido. Mas a vida, infelizmente, não é assim. E eu lembro de cada detalhe do meu passado. A primeira palavra que pronunciei foi mamãe, que fez o papai sorrir enciumado. E os primeiros passos, segurando firme em sua mão. Sentia a firmeza que sinto até hoje, quando nossas mãos se dão. E o primeiro dia de escola, ter que me afastar de você, eu não aceitava. Com amor, você me explicou o que era necessário. Enquanto uma lágrima em seus olhos brilhava. E assim foi durante toda a vida. Você me ensinando cada caminho. Você me aconselhando sobre os perigos. Mãe, você nunca me deixou sozinho. E as minhas primeiras paixões? Você fingia não saber de nada. Mas no fundo eu percebia ciúmes, que não deixavam você muito animada. Outros conselhos vieram. A vida foi passando e eu crescendo. Sempre amparado com o seu jeito materno. Mãe, é naquela alegria que até hoje eu me prendo. E quantos aniversários brindamos. Você sempre linda como eu nunca a vi. Seu sorriso brilhava para todos. Ah mãe, essas noites jamais esqueci. Mãe, eu vim lhe pedir perdão. Perdão, porque às vezes lhe magoei. Perdão, porque às vezes eu errei. Mãe, perdão de se frir em seu coração. E hoje estamos aqui relembrando todo esse passado presente. Nessa data que se repete todo ano. Mas que está dia a dia com a gente. Mãe, eu amo você. Quero lhe abraçar. Quero lhe beijar. E dizer, olhando bem no fundo dos seus olhos. Que você me fez muito feliz. Muito feliz. Mãe, eu amo você. Mãe, eu amo você. Mãe, eu amo você.